olá alunos bem vindos à unidade surpresa o que quer dizer essa unidade surpresa relaxa que não tem mais conteúdo nesse momento você vai ter um questionário avaliativo que é interessante você desenvolver para saber o quanto você aprendeu cada questão vale cinco pontinhos mais ou menos 5% de acerto ao final do questionário quando você responder ele vai dar uma porcentagem de quanto você tem de conhecimento o conhecimento ele está atrelado a todos os temas todas as unidades que nós vimos até agora mas Mateus estudei tanto e o que é letramento formacional letramento formacional na verdade foi esse processo enorme que passamos de 40 capítulos no caso 40 temas e 7 unidades onde você aprendeu a buscar de forma ativa a selecionar de forma consciente analisar de forma crítica e usar eticamente a informação bem pessoal comigo fica aquela saudade aquele momento assim sabe de despedida e pra vocês também esse momentozinho né de encerramento espero que vocês tenham sucesso na sua vida escolar no ensino médio na sua vida acadêmica e que você possa pegar esses conhecimentos e levar além jornada do ensino médio seja na faculdade no curso técnico ou até mesmo para a sua vida eu vou ficando por aqui o meu velho amigo de sempre agradecer a todo mundo que aparece nos créditos que nos ajudaram que filmaram que editar o áudio enfim que ajudaram na agenda todo mundo que está nos ajudando meu muito obrigado agradecer ao pessoal do PPGCI em especial aos meus professores né do PPGCI professora Marta professora Valéria professora Janaína professora Thelma e meu orientador Pablo Boaventura Sales Paixão quero agradecer também né a professora Kelly Kishnigasky que durante a qualificação que ela pôde estar junto né e dar preciosas contribuições preciosas dicas eu fico muito feliz e enfim agradecer a todos os meus amigos né e colegas do PPGCI em memória de um amigo meu de colega é de programa né do do PPGCI um amigo meu de mestrado que lamentavelmente se foi é para você Alexandre que eu deixo essa saudação né meu muito obrigado e um prazer imenso ter conhecido você por essa estrada foi uma satisfação enorme enquanto isso agradeço a cada um de vocês também aqui do colégio no centro de excelência Arquibaldo Mendonça né em especial a coordenação pedagógica que chegou muito junto a na Carla e a direção professor Jadson Teles que também esteve muito presente todos os amigos professores desta casa a qual faço parte hoje em 2022 né mas especificamente em agosto de 2022 onde eu gravo essa última chamada esse último momento né agradecer todos os amigos professores que tiveram aqui colaborado meu muito obrigado a você pela atenção seja do nordeste seja do sudeste do norte do centro-oeste de onde você estiver assistindo essa gravação seja através do meu material do material é posterior enfim seja você graduando pós-graduando é mestrando doutorando aluno de ensino médio aluno de ensino fundamental quem sabe é um prazer imenso tá com vocês estou ficando por aqui até mais tchau tchau muito obrigado e aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL